Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Inspiração, o primeiro passo para criar algo que ninguém pensou antes, algo inovador, um quadro, um poema, um livro, um vídeo, uma música. Obras artísticas ou científicas que provocam admiração, mas tudo que é admirado também é fatalmente copiado. E aí está a grande problemática dos autores ao longo da história. No Brasil, a preocupação começou no final do século XIX. Compositor, produtor, instrumentista e apaixonado por Brasília. Nascido numa família de advogados, Estel Nogueira trilhou outro caminho, o da música. No currículo, mais de 300 composições. Ele trabalhou com vários cantores da cena musical brasileira, além de revelar e produzir vários outros. Entre os mais conhecidos, Snath Routes, Transformando toda a noite em amor Doze Hermanos Cássia Heller E Zélia Duncan Mesmo com várias canções interpretadas por artistas famosos, Estel não vive só da música. Ele é servidor público aposentado do Senado Federal e conta que não dava para sobreviver, apenas do trabalho. Era um trabalho, de certa forma, árduo aqui em Brasília, porque nós não tínhamos muito onde fazer as coisas. Nós vivíamos praticamente pequenos bailes, que surgiam na época. E, na sequência, no final dos anos 60, já os festivais de música começaram a surgir aqui, nos estados próximos. Então, os famosos festivais estudantis começaram a alogar em Brasília. Principalmente Rio, São Paulo, Minas. E, assim, nós fomos trilhando cada um, quando podia, para algum desses estados, para fazer essa participação desse festival. Além das dificuldades encontradas no meio artístico, os compositores enfrentavam outro problema. Eles não recebiam pelas canções, o chamado direito autoral. Os direitos que as pessoas têm sobre o que elas produzem intelectualmente. A obra intelectual tem nome, né? Então, não tem como você não concordar que quem usa essa obra do outro tem que ser punido. Isso mesmo, o direito autoral é um conjunto de benefícios garantido por lei para a pessoa que criou a obra, ou seja, o verdadeiro dono. Esta foi a forma encontrada para que o autor pudesse usufruir dos benefícios morais e patrimoniais com a exploração de suas criações. No passado, isso não existia. Não havia uma preocupação em registrar qualquer obra. Em muitos casos, ela era plagiada e nada acontecia, como explica esta professora de literatura. O conhecimento era muito coletivo. As pessoas não se importavam em publicar um livro ou publicar uma música, qualquer coisa do tipo, e colocar o seu nome. O conhecimento era construído por várias pessoas, então as grandes e maiores obras da antiguidade clássica eram feitas por várias pessoas. O fato de você ser copista era uma profissão, não era algo que as pessoas sentiam vergonha de ser, diferente de hoje em dia. A professora explica ainda que as mudanças começaram a partir do século XIX, principalmente com a chegada da imprensa no Brasil. Ainda não havia pagamento dos direitos autorais, mas o artista recebia reconhecimento. Aí sim as pessoas começam a individualizar as obras. Então, agora a partir desse momento esse livro é meu, essa música é minha, eu vou assinar com esse nome, eu não quero que ninguém interfira nisso. Um dos maiores autores do Brasil, Machado de Assis, ele já tinha essa questão da fama e a questão da Academia Brasileira de Letras preservou as nossas obras. Dinheiro não rolava nesse meio, agora prestígio sim. Foi a partir da Constituição de 1891 que os direitos dos autores começaram a ser notados. O problema é que por não ter visibilidade, a legislação não era colocada em prática e por isso os direitos não eram respeitados. A preocupação com as obras só veio com a virada do século XX. Os escritores já sabiam que além de prestígio e fama, as publicações rendiam dinheiro e ninguém queria sair perdendo. Com esse advento da modernidade, ninguém queria perder o seu espaço. Então, Carlos Drummond de Andrade, a obra é dele, porque ele queria fazer o nome dele para ficar na história. Vinícius de Moraes, tanto na música quanto na poesia, é dele, a assinatura é dele. Então, tinha essa questão, mas não rolava a intervenção do Estado. Já rolava a questão de dinheiro? Claro, porque onde há fama, essa produção, há o dinheiro também. Você ser escritor, você ganha dinheiro por causa disso. O governo tentou fazer uma lei, só que ela era muito branda. Além de branda, não existia punição para quem copiava e até mesmo roubava uma obra. O que acontece é que havia uma certa promiscuidade em relação a utilizar a obra de outros autores. No máximo, o que havia era uma repreensão moral, uma repreensão social, já no mundo moderno. Não no mundo antigo. No mundo antigo, havia até casos de empalamento, casos de execução pública. Mas, como proteger os direitos dos autores, as primeiras regras voltadas para resguardar as obras e seus criadores surgiram com a Lei 496 de 1898. Nessa época, a lei, extremamente liberal, como disse, ela estabelecia que o autor tinha o direito autoral, o autor precisava registrar a obra para que esse direito fosse exigível, de alguma forma, mas não existiam órgãos com a competência de atuar em prol da defesa desse direito. Essa defesa era oferecida pelo Estado, como era oferecida para qualquer outro direito. Os tribunais, como dizia a lei, a lei usa essa expressão interessante, os tribunais levaram aos tribunais a questão da ofensa, o direito de autor, mas era um caminho comum, não tinha um caminho específico. O Código de 1916, conhecido como Bevilacqua, classificou o direito do autor como bem imóvel e estipulou o prazo de prescrição de uma ação civil por ofensa à obra de quem quer que fosse em cinco anos. A partir de então, houve uma preocupação, porque a violação de direitos autorais poderia resultar em penas e o pagamento de indenização, algo difícil de conseguir. O que provocou várias mudanças em 1934, 1946, 1967. Mas foi com a Emenda Constitucional de 1969 que esse direito passou a ser realmente conhecido. E foram os próprios compositores que lutaram para a criação de normas no sentido de arrecadar valores pelo uso de suas obras. A compositora Chiquinha Gonzaga, por exemplo, foi vítima de exploração abusiva, o que fez com que ela fundasse em 1917 a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais no Brasil. A história nos conta, por exemplo, que já lá atrás, no século passado, em 1800 e pouco, para cá já era uma preocupação histórica de José de Alencar, depois veio com Chiquinha Gonzaga, com todos os autores brasileiros que vinham na época, uma briga constante de como defender a obra que eles faziam. Ainda na década de 60, durante o governo militar, foi criada a Ordem dos Músicos, que não foi muito aceita por todos. Mas ainda faltava muito, principalmente informação. A falta de tecnologia, a falta de comunicação, levava a essa ausência de informação. Você não conseguia ter isso, você tinha essa defasagem. Desvantagem que mudava de tom, mas ainda estava distante da magia proporcionada pela arte, pelos sons, pela escrita. É uma época que eu acho que foi extremamente prazerosa. era muito prazerosa, porque você fazia as coisas e, durante um grande período da minha vida, não havia aquela coisa do comércio que você percebe hoje. Havia aquela coisa da beleza, da procura da música pela música. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Muito mais garantias de proteção à produção intelectual no Brasil. Com o passar do tempo e a criação de leis, houve mais respeito ao direito autoral. Mas foi só em 1998 que as regras se tornaram mais rigorosas. Você já ouviu essa música? Com certeza já cantou essa. Paula Fernandes e Roberto Carlos lideram a lista de arrecadação de direitos autorais no país em 2014, segundo o relatório do ECAD. Em seguida aparecem Sorocaba, da dupla Fernandes Sorocaba, Anitta Depois que começa não se arrepende E Vitor Chaves, da dupla Vitor e Léo É tempo de amor De curar a dor Os valores não são divulgados, mas na conta estão somados direitos vindos dos shows, eventos, TV e rádio. Mas de onde vem esse direito? Bom, o direito autoral começou a ganhar força com a Constituição de 1988, com destaque no artigo 5º. Na Carta Magna, ele é tratado como garantia inviolável e abrange o direito à propriedade intelectual, tanto em relação às obras de direito do autor, que são as literárias, artísticas, culturais, como as de propriedade industrial, como patentes, desenho industrial, entre outros. O direito autoral no Brasil está regulamentado pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A lei surge como objeto de proteção da expressão de ideias, reservando para os autores o direito exclusivo sobre a reprodução de trabalhos deles. A lei atual melhorou muito determinados aspectos da discussão sobre o direito autoral e a gestão do fruto patrimonial dessas obras. Para registrar a autoria de uma obra é simples, basta apresentá-la para a Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Todos os registros devem ser encaminhados juntamente com o formulário de requerimento. Muita gente acha que direito autoral é só para a música, mas não é bem assim, não. Entende-se por direito autoral a proteção de trabalhos nas áreas de literatura, teatro, pintura, escultura, filme, trabalhos visuais de arte, incluindo fotografias e coreografias de dança. Pela lei, mesmo que a violação do direito autoral não tenha como base o lucro, o agente que comete a infração pode ser responsabilizado tanto no âmbito civil quanto no domínio penal. Nós temos aquele contrafator que distribui indevidamente, desautorizadamente a obra com prejuízo para o produtor, para os intérpretes e para o próprio autor e esse cara faz o gênero pirata. E nós temos a violação por plágio ou por assunção da autoria em prejuízo do autor. O vínculo entre o autor e a obra é a base jurídica do direito autoral no Brasil. A pirataria surge justamente para romper isso. E quando esse elo é desfeito, o autor perde a oportunidade de ter o aproveitamento econômico de sua obra. O uso de um espaço como esse, por exemplo, também fica comprometido. O problema é que mesmo quando esse direito é garantido, o retorno financeiro às vezes não chega. E eu estava lançando um CD autoral, um CD onde eu estava me lançando como cantora. Todas as músicas eram de minha autoria. Eu supus que não precisasse pagar ECAD, mas não. Então, tinha que pagar, segundo eles, para depois eu ser ressarcida, no caso. Mas até hoje? Não, até hoje. Nunca isso foi passado. Para a maioria dos autores, o principal obstáculo é a burocracia. No Brasil, atualmente, é assim, tem o ECAD, Escritório Central, os compositores são filiados a diferentes associações. O ECAD recolhe e normalmente paga, ou deveria pagar, às associações que repassam o compositor. Cada um tirando o seu quinhão, né? Começa por aí o problema. E sabe essas grandes produções do cinema brasileiro que fazem sucesso aqui e também no exterior? Só no mármore, hein? Que mármore, Tereza? Isso é granizo! Pois é, pode parecer estranho, mas nenhum diretor dessas obras era considerado como parte autoral. Era assim no cinema, TV ou qualquer produção audiovisual. Essa realidade só mudou com a criação da associação da categoria, há menos de dois meses. A obra audiovisual, ela é uma escritura como um livro, é uma escritura, como uma palestra, uma escritura. Então, assim, e o diretor, no caso, ele é exatamente o responsável pela organização de todos os elementos de linguagem que entram nessa escritura. Então, sob esse ponto de vista, ele é o autor da obra. Assim como o roteirista é também, porque o roteirista, ele é responsável pela parte verbal, pela parte textual da obra audiovisual. E o roteirista já era reconhecido, mas o diretor não. Uma classe artística unida, informada e atuante. Afinação. Tá aí o segredo. Falta informação, comunicação, falta, assim, maior esclarecimento. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Apesar do tempo de vigência e da quantidade de leis sobre os direitos autorais, os artistas em geral ainda enfrentam grandes impasses. A pirataria é um deles, difícil de combater. E a falta de legislação para a internet. No mundo virtual é praticamente impossível fiscalizar e cobrar os royalties pela obra do autor. A violação de direitos autorais tornou-se uma forma de negócio bastante lucrativa em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, a pirataria movimentou mais de 13 bilhões de reais só no Brasil. O debate é complexo e quando se fala de internet, a discussão fica ainda mais ampla. O marco civil não esclarece as questões sobre o assunto. A lei que atualmente rede o tema, ao mesmo tempo em que é recente, é considerada obsoleta. A lei é de 98, ou seja, já existia o ambiente digital naquele momento, mas era um ambiente digital diferente do de hoje. Não existia Google, não existia Facebook. Vários serviços nasceram e morreram depois de 98, como o MySpace, como o Orkut. Questões como o próprio streaming, que é bem mais recente. Os serviços de streaming, isso não estava previsto claramente em 98. Então, uma coisa que não temos dúvida de que é preciso deixar mais claro na lei, diz respeito ao ambiente digital. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima que pelo menos 8 em cada 10 internautas brasileiros fazem downloads ilegais de conteúdo protegido por direitos autorais. O estudo considerou a porcentagem de pessoas que baixaram músicas ou filmes durante três meses. Em vez de fazer o download, muitos aproveitam para assistir filmes online mesmo. Só que a prática não deixa de ser ilegal e pode acabar virando caso de polícia. Prova disso é a prisão dos donos deste site. O Mega Filmes HD era o maior portal da América Latina que distribuía pela internet filmes, séries e documentários sem o pagamento de direitos autorais. Segundo as investigações do Departamento da Polícia Federal, o site lucrava R$ 70 mil por mês com a pirataria. Infelizmente, ainda faltam serviços de qualidade para fornecer conteúdo a preços acessíveis e sem infringir a lei de direitos autorais. Mas, aos poucos, isso está mudando. Você já ouviu falar em Spotify, Google Play e Deezer? As empresas de streaming estão conseguindo fazer algo que a indústria do entretenimento não conseguiu. Diminuir o consumo de conteúdo pirateado. É o que comprova no estudo do Comitê de Desenvolvimento da Música Digital. O hábito de baixar conteúdo ilegal é 31% menor entre os brasileiros que consomem músicas via streaming. O representante da Diretoria de Direito Intelectual do Ministério da Cultura defende a inclusão de regras para o uso dessas novas tecnologias no texto da lei. Para ele, é preciso ainda garantir os direitos fundamentais do cidadão. Por exemplo, o direito à educação também é uma garantia constitucional. Hoje, pode ter execução música em sala de aula, mas não pode ter uma exibição audiovisual. Você usar um filme para ilustrar algum assunto em sala de aula. Esta escola em Brasília utiliza vídeos no processo de ensino-aprendizagem e faz diferença, viu? Você está assistindo, lendo, vendo, se projetando para aquele lugar e acompanhando tão detalhadamente, tão presencialmente como o vídeo pode trazer. Para a diretora, o uso dessa ferramenta seria comprometido se fosse preciso pagar por vídeo exibido em sala de aula. Cada vez que você for fazer o uso disso, se você tiver que fazer uma taxa, primeiro eu aqui, como uma escola pequena, já me corto as pernas completamente, porque vai ser impossível. Cobrar para isso, eu acho que é empobrecer o processo educacional no uso desses recursos que são tão importantes no mundo de hoje. Mas a Júlia pode ficar tranquila. Os professores vão continuar usando vídeos durante a aula. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Se pode música, por que não pode filme? Então, pelo STJ, pela interpretação extensiva do STJ, sim, poderia. E uma das razões de você ter uma mudança legislativa é você consolidar uma jurisprudência. Então, seria nesse sentido, ou seja, há limitações que não estão cobertas, ainda que poderiam ser explicitadas, né, numa possível reforma da lei de direito autoral. Outro problema é a falta de controle e fiscalização. Em determinadas situações, é praticamente impossível a cobrança de royalties. É aí que surge um novo conceito de reprodução de obras, a ideia da cultura livre. A cultura livre, então, dentro da música, ela vê a relação do produtor musical, né, da parte da produção musical, do artista, do compositor, a relação desse núcleo com o público de uma maneira que não é no sentido de clientela, não é no sentido de consumidor, mas no sentido de parceria. O público, ele é parceiro do músico, a partir do momento que a minha divulgação, a maior parte da minha divulgação, é toda feita por eles. O retorno financeiro da banda Móveis Coloniais a Caju chega por meio de um outro conceito inovador, a economia criativa. A gente busca formas de fazer uma música que possa sustentar uma carreira a longo prazo. Então, a gente está há 16 anos, 17 anos, com a banda, 10 anos realmente na estrada, pelo Brasil todo. E só foi possível porque a gente buscou outras formas, formas criativas, de fazer negócio. Mas esse negócio tem que gerar uma verba, tem que gerar uma renda. Para o maestro Jorge Antunes, abrir mão dos direitos autorais é aceitável, desde que não haja lucro financeiro por quem fará uso da obra. Se qualquer coisa que você faça vai ser usado por outrem, com intenção de exploração econômica, é possível que você não reclame os seus direitos, porque aí seria roubo. As opiniões podem até ser um pouco diferentes, mas todos concordam. Bem mais que valorizar a obra, é preciso dar valor ao artista, afinal, o show não pode parar. Nós entendemos que há espaço para todos, e a nossa mensagem para o autor e para o artista é que vamos perseguir esse objetivo de efetivamente garantir os direitos econômicos de ambas as categorias sobre suas criações. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho